A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amor, o que é que tu tens? Amor, o que é que te deu? O carnaval está aí e eu já não sou mais eu Tu estás de cedinho a arpar, estou mesmo aqui na vez Abra-las e espera a vez Tu estás de cedinho a arpar, estou mesmo aqui na vez Abra-las e espera a vez O carnaval está a chegar, vem de cuecas e truques Está empeixado, camontes, chineses, belgas e ruxes Chau, é que me ouve! Amor, tenho um xambrinho para ficares mais aliado Se quiseres até te põe o carnaval e até lá Tu estás de cedinho a arpar, estou mesmo aqui na vez Abra-las e espera a vez Tu estás de cedinho a arpar, estou mesmo aqui na vez Abra-las e espera a vez Já vê-te, meu bem! Amor, o que é que tu tens? Amor, o que é que te deu? O carnaval está aí e eu já não sou mais eu Tu estás de cedinho a arpar, estou mesmo aqui na vez Abra-las e espera a vez Tu estás de cedinho a arpar, estou mesmo aqui na vez Abra-las e espera a vez Tu estás de cedinho a arpar, estou mesmo aqui na vez Abra-las e espera a vez Tu estás de cedinho a arpar, estou mesmo aqui na vez Abra-las e espera a vez Tu estás de cedinho a arpar, estou mesmo aqui na vez Abra-las e espera a vez Tu estás de cedinho a arpar, estou mesmo aqui na vez Abra-las e espera a vez O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já não vou dizer nascer Tens o blog do carnaval